Olá pessoal, tudo bem? Não, vocês não estão vendo uma miragem? Sim, é o professor Marcos Benelli, adivinha? Fazendo uma paisagem, já pediram aqui no canal. Ah, o professor Benelli poderia fazer uma paisagem? Poderia não, pode. O professor sempre pintou paisagem aqui no ateliê. E hoje, o professor resolveu trazer uma experiência para vocês aqui diferente. De vez em quando eu me aventuro a fazer umas flores, o professor hoje está se aventurando a fazer uma paisagem e já está trabalhando o fundo do céu ali com o azul celúrio, com o branco e um pouquinho também do azul tramar. O professor vai manchando ali para fazer o céu e nós teremos, como não pode fugir muito do tema, o professor vai fazer um campo florido, não é professor? Sim. Perfeito. E serão ali simulações, uma simulação de papula. É um quadro impressionista, tá? Vocês podem ver que está muito pouco riscado, então o professor vai jogando ali os sentimentos na tela, enfim. E vai trazer para nós a experiência. Então curtam aí, ó, esse fundo do céu. O professor está marcando ali as partes onde estão a parte azul do céu, né? Depois ele vai trabalhar as nuvens. Já começa ali com um leve fundo, ele acrescentou um pouquinho do... O branco, um pouquinho do violeta. Isso, para fazer a sombra da nuvem, né professor? Isso. Legal. Aí é a minha praia, né? Já temos vários vídeos de nuvens aqui. Sim. E o passo a passo é sempre esse, ó galera. O professor jogou ali a parte azul, né? Manchada do céu e agora ele joga um fundo ali da sombra da nuvem, ó. E essa parte que ele está deixando em branco, ele vai acrescentar o branco depois para dar o efeito das nuvens. Esse céu vai ficar muito legal. Está bem completinha essa paisagem, hein? Tem todos os elementos aí, ó. Tem, tem um pouquinho de cada elemento. Uhum. Aí é um vídeo bem completinho, né? Sim. E assim, galera, aqui no canal vocês sabem que a gente não poupa esforços, né? Então, a gente sempre está saindo aí da nossa zona de conforto, né? Prova disso é o professor aí pintando uma paisagem que é atípico, né? Para o canal, o professor pinta, mas para o canal é atípico. E também para a gente trazer o máximo de informação e o olhar de outro artista, né? Vocês estão habituados a ver as paisagens aqui que eu faço, mas é legal vocês verem as paisagens do professor também. Porque cada artista tem um olhar diferente e também traz ali o sentimento, a maneira de trabalhar, que é muito valoroso, né? Vocês vão perceber isso principalmente na vegetação, que é onde o professor adota uma outra técnica. E olha que bacana, o professor já jogando a luz ali, ó. Tá vendo? Ouvir circular, ó. Perfeito. Deixou o fundo feito, né, professor? Ali da sombra, ó. Isso. Olha o efeito ali, ó. Eu venho jogando o branco na parte que ficou clara, ó. Legal. E umas nuvens bem, com bastante volume. Isso. Quando você faz ali o fundo e depois joga o branco por cima e vem fazendo degradê, olha o envolvimento, olha que volume legal que fica. Muito legal. E é bom também, né, porque eu vou deixando o vídeo aberto pra vocês observarem a palheta do professor. E detalhe, eu já venho falando isso direto aqui no canal. Você quer ampliar? Tá com o celular na horizontal assistindo o vídeo? Vai lá e faz assim, ó. Vou colocar meu dedo assim, ó. Faz assim que abre e fecha. Aí você começa. Você consegue aproximar a câmera ao longo do vídeo. Aí depois você fecha como se estivesse ampliando uma foto. Aí ele volta ao normal também. Bonito céu, ó. Olha que bacana. Céu bem suave, hein? É. O que não pode é assim. Vai deixando os floquinhos brancos, assim, na parte principal. Sim, a luz tá vindo da esquerda pra direita, né? Onde tá mais alto, assim, na parte mais alta da nuvem, né? Uhum. É, o céu tem que ser bem manchado, né, professor? E, assim, é bom vocês observarem que o professor fez um pedaço só mesmo de azul ali, né? Só na ponta. O restante tá tudo ali envolto em nuvens. Agora eu já jogo uma contraluz ali, ó, na parte de baixo. De sombra, ele quer mais um pouco de sombra. Que bonito. Muito bom, professor. Muito bom mesmo. E quando a gente coloca uma cor mais escura, assim, que é dar uma clareada, é só jogar mais um pouquinho de branco, ó. E fazer esses movimentos que o professor tá fazendo aí, você consegue desgastar. Muito movimento circular no pincel. Perfeito. Tá vendo, galera, como é bom ter o olhar de outro artista? O professor já tem uma técnica ali, ó, nos movimentos mais circulares pra poder dar o efeito. Aí é pincelada, é o peso da mão. É a maneira de cada artista de poder trabalhar, ó, que legal. Canto de pincel, ó. Carregando no branco, né? Mais pro centro da nuvem. Legal. Essa parte aí é legal deixar até secar, né, professor? Pra dar mais efeito. Mas é que aqui a gente vai fazendo aula-prima, né? Aí tem que carregar mais a tinta. E olha, caprichado o céu. Mas eu tenho certeza que na hora que você fizer esse campo florido aqui na frente, o céu vai ser só um detalhe. A gente tá caprichando agora porque só tem o céu no momento. Mas depois que o professor fizer o campo, o campo vai roubar a cena, com certeza. E ó, o professor tá indo lá pras montanhas. Agora eu vou começar a montanha, né? Legal. Você misturou o que aí? É um pouquinho de violeta. Bacana. Eu gosto de pôr um pouco do gris e pane, ficar meio acinzentado. Perfeito. Tirar a euforia do violeta, né? Sim, porque a montanha que tá mais ao longe, né? Ela geralmente fica mais um tom avioletado, assim. Perfeito. Se vocês notarem. Procurem olhar sempre pra paisagem, os tons serão esses aí, ó. O violeta com o branco, ele serve pra criar esse distanciamento. Mas se você quiser tirar um pouco a euforia do violeta, você joga o cris de pane, como o professor tá fazendo aí. É mesmo pra fazer uma simulação de uma montanha lá no fundo, ó. Bem lá no fundo, né? E aí essa que tá aqui na frente, aí já vai tá um pouquinho mais forte. Mas a outra lá no fundo, ó. Essa daqui, ela é a mesma montanha, tá? Com a filhação aqui atrás. Perfeito. Agora eu venho pra essa mais da frente, eu vou jogar um pouco mais de um azul mais escuro. Aí é a ultramar, né? Cris de pane. Fazendo a mistura, eu vou deixar a câmera aberta pro pessoal pegar a tua palheta. Essa você já vai fazer a mais azulada. Mais azulada. E ela vai aparecer mais, porque ela já está mais próxima. Perfeito. E, novamente, o professor quebrou um pouco da euforia ali do azul com o cris de pane e jogando também agora um pouco do violeta, ó. Então vai ficar um azul escuro. Aí ele já vai dar uma clareadinha. É, tomando cuidado pra não deixar ela muito escura, né? Assim, muito colorida, porque ainda ela está distante essa daqui, ó. Perfeito. Tá tão próxima, né? Sim. Na verdade, é só pra criar mesmo o efeito de distanciamento, né? E o professor, ele trabalha, galera, diferente de mim. Quando trabalho com óleo, eu uso muito secante. O professor não usa secante, tá? Então ele está trabalhando em partes aí com a tinta bem esticada na tela. Vocês podem ver que ele gasta a tinta na tela, né? Uma maneira figurativa aí, né? Que nós usamos na pintura. E, ao mesmo tempo, ele acaba sempre diluindo um pouquinho ali no óleo. Então, por isso que ele consegue criar esses efeitos aí. Agora vai entrar, acho que uma claridade aí, né, professor? Isso. Uma parte mais escura. Mais luzes aqui por baixo. Perfeito. Bacana. Olha lá, pessoal. Ponta da montanha. Um lado da montanha, assim, um pouco mais clara, tá? Perfeito. E a luz ali na ponta, porque a luz está vindo da esquerda para a direita, seguindo a mesma orientação das nuvens. E vou descendo, ó. Fazendo luz. Deixando falhado, né? As escapas, assim, ó. Rapidinho, ó. Show de bola. E, ó, galera, ó como ela está longe. Por quê? Porque o Venele não está dando muito contraste. Ele está deixando bem suave. Agora ele joga ali um pouco mais na parte escura, para separar da montanha lá de trás, ó. Fica com bastante profundidade. São segredinhos aí, nas cores, na hora de trabalhar as cores, que ajudam muito. Então, lembrando, agora o professor pegou até um pouquinho do verde versi ali, ó. Sim, que agora eu já vou começar a fazer uma vegetação aqui, ao longe. Tá, então você também quebrou a euforia do versi com sombra, né? Isso. Você misturou sombra, o verde versi, o pincel está um pouquinho sujo de branco. Eu venho fazendo uma simulação de uma vegetação lá longe. Tá. Pontinha de pincel, é canto de pincel, né? Isso. Essa é uma parte importante, eu sempre falo isso nos vídeos de paisagem, a gente não deve investir em muitos detalhes nessa vegetação que está ao longe. Ela tem que ter um formato, né? Mas ela não pode estar muito bem acabada, porque ela está ao longe. Então, as vistas ali se perdem no distanciamento. O que vai ter que estar mais evidente é essa parte aqui da frente do campo florido. Agora, assim, com a pontinha, pode jogar um pouco, assim, sem muita definição, só uma luzinha de leve aqui, ó. Fazendo como se fossem copinhas, né, professor? Sim, umas copinhas bem, assim, discretas, assim, para dar uma luzinha. Perfeito. E é legal porque você trabalha justamente, eu falo às vezes nos vídeos, que as pessoas podem trabalhar com o cantinho do pincel, e o professor trabalha com o canto do pincel. É, eu uso muito esse recurso, né, de canto do pincel. Sim, show de bola, pincelzinho chato, de cerdas juntinhas. O professor usa bastante ali o canto do pincel para poder trabalhar. Ele está jogando verde em inglês, misturou um pouco de amarelo de cardimo claro, entra ali um pouquinho do indiano também. E olha que bacana, um tom bem diferencial um pouco. Muito legal. É, esses tons aí não tem como errar, fica muito bacana. Olha lá, galera. É, mudando longe, vamos definir, conforme vai chegando, mais próximo. Perfeito, professor. Ela vai definindo mais. E é a habilidade de trabalhar com o cantinho do pincel, né, que fica muito bom também. Vou fazer uma base aqui com verde, que seria um... O inglês, né, você está jogando. Verde inglês, isso. Também bem claro, que é uma claridade lá no fundo. Inicia, assim, ao longe, ali. Não, já deu um efeito aqui bacana. E o contraste com a parte violeta ali da montanha está muito bom. O professor entrando com amarelo de cardimo claro. Amarelo cardimo e com branco. Bacana. Jogando uma luz bem, assim, intensa. Uhum. Da esquerda para a direita, seguindo, novamente, a orientação de luz da tela. Olha que bacana. Olha como já trouxe esses elementos aqui mais para frente. E a montanha já está lá no fundo. É inevitável. Você já começa a não reparar tanto no céu, que está muito bem feito. Porque esses elementos vão chamando mais atenção. Mas eles precisam ser muito bem executados. Para que a obra fique ali com bastante equilíbrio, com bastante harmonia. Bem leve, tá? Sem ficar esfregando. Perfeito. Vamos às árvores. Opa! Com certeza. Que são essas... Essas que já estão aqui na frente, né? Mais aqui próximas, né? Provavelmente serão mais escuras, né? Sim. Aí eu vou começar com um tom mais escuro. Tá, então... Um pouco de verde, VCE com violeta. Perfeito. Para a base. Conheço bem essa mistura, viu? Sim. É uma base bem clássica, que não tem erro. Não tem como errar, né, professor? Olha que legal, galera. Vocês veem que em algum momento as nossas palhetas aí se confundem um pouco, né? Mas isso eu falo. A escola que eu venho é diferente da do Vendeli na paisagem. Porém, existem alguns misturas que são universais, né, professor? Sim. E, ó, o professor faz ali a parte mais escura. Ele vai deixando a mais clara para depois. Porque ele já vem com uma técnica diferente, que é essa batidinha com o canto do pincel. Para justamente já deixar no formatinho ali, ó. Essa levada é imprescindível para deixar um formato legal. E, ó, como ele varia bastante os tons do fundo. Tá vendo? Show de bola. É muito legal. Só aqui no nosso canal, né? Professor pintando agora para a gente. A maioria das revistas, hein, professor? A gente nem tinha paisagem. Não tinha paisagem nas suas revistas, né? Não. Muito pouco, né? Acabava ficando tudo nas flores, né? É. Eu sempre ficava mais nas flores. E faz umas paisagens tão legais aqui, que eu sempre vejo alguns quadros de paisagem aqui. Tão bacana, com tanta suavidade. Vocês vão ver depois se pronto esse quadro. Que maravilhoso que vai ficar. Olha lá. Essa já fez também no mesmo esquema. É só com tudo que é o tom escuro, né? Uhum. E depois você vem com os claros, né? Com os claros do outro lado. Olha o contraste que já vai ficando naquela parte amarela que o professor deixou ali, ó. Ele se utiliza ali dos contrastes de luz e de sombra justamente para criar essa atmosfera diferenciada aí no quadro. Variando bastante os tons. Sempre na base da vegetação. Da árvore, né? Mais escuro. Uhum. E aí, novamente... Aqui o pezinho da árvore aqui, bem mais escuro, ó. Sim. Muito legal. Ainda vou... Estou jogando um fundo assim, mas aí depois eu vou dar mais um... Ah, sim. Vem as luzes aí. Mais uns formatinhos melhor, assim, na... Assim, ó, com um cantinho de pincel. Deixando aquela coisa mais vazada, né? Isso. Esse recurso, ele tem... Essa pintura, ela tem um nome específico, né? É uma arte mais barroca, é isso? Não. Eu estou tentando buscar. Porque tem uma paisagem aqui que você pintou que é justamente assim. Eu não... É o estilo mais... É isso que você está falando. É, eu não me lembro, eu me esqueci agora, não é... É, o meu estilo de paisagem é esse... Essa pincelada... É mais clássica, né? Redondinha, é o estilo barroco mesmo que você está falando. É clássico, né? Tem algumas telas assim, é... Eu me lembro que tem essas árvores bem com os troncos assim, bem entrelaçados, tal, os galhos. É isso mesmo. E olha que bonito que ficou, galera, só na parte ali de fundo, como o professor trabalhou bacana, deixou um formato legal ali e agora ele vai começar a trabalhar as luzes pelo jeito, ó. Sim, agora eu vou vir com o verde em inglês. Perfeito. Ao contrário, ó, pincel, pinceladinhas. Ok, por causa da luz, né? Sim. Porque senão você viraria ali ao contrário se a luz tivesse vindo do... Ó, em câmera lenta. Vai um pouquinho devagar aí que é legal, bacana, ó. Ó lá, pessoal. Olha a batidinha dele. Tá vendo? Olha que legal. Show, professor. Manda bala. Ó, como ele vai envolvendo com a tinta que está úmida ali, ó. Vai gastando. Uhum. E vai fazendo um degradê, né? Sim. Sem virar o pincel, tá vendo? Com a batidinha só do lado. Foi num sentido só, né? Isso. Bacana. Que legal, Veneli. Que oportunidade bacana você pintar uma paisagem aqui, mostrando esse seu lado artístico também, né? Que pouca gente conhece. É como que eu falei aqui, né? A galera está muito ligada nos florais. E assim, não tem o que falar dos florais. Mas é muito legal acompanhar também o estilo de paisagem. Uma colega nossa fez um desafio aqui no passado. Fala, ah, o professor Niceneiro pintou uma rosa. O Veneli poderia pintar uma paisagem. Tá aí, minha amiga. Pra você, olha que bacana. E show, hein? Professor, já deu uma profundidade ali, um volume muito legal. Olha lá o verde inglês de novo. E o Veneli não se preocupa em contaminar. Você pode ver que ele não está limpando o pincel direto, né? Paisagem é outra levada, né, Veneli? É. Eu dou uma tirada ali. Só o excesso ali do paninho, né? Eu passo o pano aqui. Mas tirando no solvente ali no removedor, você não está, não. Não, não. Aproveita o pincel sujo que dá efeito, né? É, por enquanto eu só estou nos mesmos tons, né? Uhum. Então não precisa, não requer tirar a tinta do pincel. Perfeito. Muito legal, professor. E o contraste também está ficando muito bom. E vocês vão ver. Assim, eu falo que vocês vão ver. Que é lógico, né? Se você adiantar o vídeo, você já vê. É que eu estou aqui. Eu sempre falo. Eu estou gravando. Então, para mim, nesse momento, está ao vivo, né? Quando o vídeo for ao ar, já vai estar gravado, editado e tal. Mas eu conheço esse tipo de trabalho do professor. Eu sei como fica. Fica muito bonito. Principalmente os elementos mais aqui na frente. Que aí o professor usa todo o dom artístico dele aí nas flores para dar bastante volume. Fica muito legal. Só tem um mosquitinho voando ali agora. Não sei se você viu. É, faz parte. Quase. É, quase que ele aterriza na tua árvore aí. Faz parte, né? Estou pintando a natureza. É, já sentiu. Ó, olha lá. Galera, o professor pegou agora um pouquinho do verde versí. Misturou com sombra e ele vai dar uma luz ali. Reforçando. Perfeito. Para dar mais volume. Olha lá. Reforçando. Ele está criando algumas copinhas ali. Olha que bonitinho. Ah, a professora tem dificuldade. Galera, treina. Treina que dá. Olha que bacana. Eu estou indo bem, câmera lenta. Está muito legal. E ó, ficou bonito, hein? Está dando um contraste muito bom com a claridade que você jogou lá no fundo. A gente nem repara mais a montanha agora. A gente só olha na parte das vegetações aqui da frente. Ó lá, o verde inglês entrando. O verde inglês, como ele está, a base que ele fez ali escura, ela está queimada. O verde inglês não fica tão eufórico, está vendo? Quando ele mistura. Agora eu vou jogar mais uns amarelos aqui na frente. Tá. Para ressaltar mais as do fundo. Tá. Esse campo vai ser mais amarelado também, né? Ou não? Sim, ele vai ser uns tons de verde, amarelo. Bacana. E depois vai vir as flores, né? Que vai destacar. Perfeito, professor. Aqui na frente agora. Tá. Amarelo de cadmium claro. Amarelo de cadmium, um pouquinho de ocre. Tá. Um tom assim, meio queimadinho. Perfeito. Ó. Bem na ponta, as luzes ali, né? Como manda o figurino, né? Pode pôr amarelo indiano aqui também. Legal. Quero realçar um pouquinho, ó, também. É, a natureza tem vários contrastes de folhas ali, né? Então, não pode ficar só numa combinação, né, professor? Eu vou vindo num tomzinho de degradê, ó. Tá. Mais amarelinho. Cantinho do pincel, né? É, cantinho, ó, com a tinta pra cima. Perfeito. Eu cato a tinta, viro. Uhum. Olha, tá bem didático, hein? Acrescentou um pouquinho de branco, ó. É, porque como a amarela ele não pega muito, então... Uhum. Só mesmo na luz principal aqui, ó. Ok. Tá muito legal. E lembrando, o professor tá trabalhando nesse sentido, seguindo a orientação da luz à tela. Sim. Se tivesse a luz ao contrário, vindo da direita pra esquerda, eu só viraria o pincel, mas a batida é a mesma. Então, vocês puderam acompanhar como ele fez o fundo, como ele deixou alguns espaços pra criar as moitinhas ali intermediárias. E agora ele tá dando uma luz, que é uma luz final aí, né, professor? Sim. E aí, como ele quer chamar bastante atenção pra esses elementos, ele acrescenta ali o amarelo, o cálimo claro. Sustenta ali com um pouco de indiano, um pouco de branco. Essas variações é só observando mesmo. E deixando bem distribuídas ali nas moitas, ó. É, vai formando as moitinhas, observando, cuidado pra não fazer assim, tudo... Color... É tudo iluminadão, né? Tudo igualzinhas. Uhum. Porque senão fica muito sincronizado, né, professor? Vai fechando gruminhos assim, né, diferentes, ó. Vou pegar um pouquinho mais aqui, ó. Vai formando esses... As lumeradinhas, né? As moitinhas. Uhum. É, o volume, né? É, copinhas, né? Copinhas, copinhas. Técnica das copinhas. É, são as copinhas. Cara, tá sendo sensacional você trabalhar com o canto do pincel, porque eu sempre falo nos meus vídeos, eu trabalho com o pincel redondo. Ah, sim, você... Isso. É, eu trabalho com o Condor 225, número 12, número 10. E você... E às vezes eu falo, galera, se não tá habituado a trabalhar com esse pincel, pode usar o cantinho do pincel chato. E você usa o canto do pincel chato. Mas eu acho que o jeito... O teu modo de trabalhar é mais fácil pra quem tá... Ah, mas o começo, às vezes, é pra pegar aquela... A curvinha... Opa, bati aqui na câmera. Pra pegar aquela curvinha do pincel, às vezes é chato. Então, de repente, o canto do pincel ajuda também. Bom, são duas técnicas que se complementam, né? Olha que legal, o professor adicionando um pouquinho de vermelho. É o vermelho francês aí? Eu pus um pouco de óxido, viu? Do óxido. Tá, beleza. Ah, é seguindo também, porque você tá com amarelo indiano. Perfeito. Ele é complementar ali. Pra te falar a verdade, eu nem sei se eu peguei esse pincel. Não, eu vi, eu vi. Não, eu vi na palheta. Foi o óxido. É meio intuitivo, assim, eu vou fazer. Normal, normal. Mas fica tranquilo, porque a câmera tá pegando tua palheta, tá bom. Olha que bacana. Pode ser que escape, assim, alguma... É, normal. É, normal. Muito legal. Bastante volume, bem bacana. Variou bastante os tons. Muito, muito bom. O quadro de paisagem, ele exige um pouco mais, porque cada árvore ali é o universo em si, né? Então, você precisa dar uma caprichadinha pra ficar bem legal. Deixa eu quebrar esses... Aqui com o mano meio. Ah, legal. Você vai colocar uma vegetação menor ali, tá? Show. Ficaram separadas, porém... Juntas, porém separadas. É. Era mais ou menos por aí. Juntas, porém separadas. Juntas, separadas. E ali no canto você vai trabalhar com a mesma orientação, provavelmente, né? Mesma coisa, eu vou jogar mais amarelo. Legal, amarelo e carinho claro, um pouquinho de branco, verde e inglês. E bora lá fazer luz. Cantinho do pincel. Mas independente da técnica, galera, é bom sempre observar... Luz e sombra. Luz e sombra, contraste, separando uma e outra através da sombra, ó. Várias copinhas. É isso que vai criar volume na sua paisagem. Se você fizer a batidinha, também, tem gente que trabalha a batidinha do pincel. Mas se não deixar intercalado, como o professor tá deixando aí, como nós deixamos, não cria volume. Aí fica chapado, entendeu? Olha como ficou bonitinho aquele arbusto ali do professor, como ficou com volume. Agora eu já vou... Acho que aqui já tá pronto. Perfeito. Tá sensacional. Muito bonito, professor. Vou só colocar uns tronquinhos aqui, assim, só pra... Show. Pegou um carminho com um pouquinho ali de... É, seria... Eu peguei o óxido. Carminho... É, é óxido esse daí, ó. É óxido com sombra. Com sombra natural. Perfeito. Você vai jogar primeiro o galho e depois vai jogar a luz. Olha lá, que bonitinho. Agora fica mais separado ainda, ó. Fica o arbusto aqui na frente. Ou melhor, a moita, né? E o arbusto lá no fundo, ó. Tá vendo o recurso que ele usou? Olha que legal. Óxido com um pouquinho de marrom bandique. Um pouquinho de sombra. Muito bacana. Vem com o ócrezinho. Isso, pra jogar a luzinha. Luzinha no tronco, assim. E a luz é discreta, viu, pessoal? Ó, bem de levinho. Esse pincel, pincelzinho chato, é o Condor 441, esse aí é o número 8. Isso. Perfeito. Muito bacana. Que novidade gostosa pra vocês, hein? Paisagem do professor Marcos Venele. Eu não vou falar que é inédito, porque a galera já conhece, né? Já viu. Mas, como não saía muito nas revistas, eu vou falar. De vídeo é inédito. Professor Marcos Venele pintando paisagem pra nós. E eu vou falar. Com grau de dificuldade, hard. Porque pintar a lá prima, a tela molhada, qualquer coisa. Paisagem, casaril, marinha, é sempre um desafio. Principalmente a parte das nuvens, onde tem bastante branco e tal. Se a gente deixa secar um pouquinho, poxa, dá pra dar uma profundidade tremenda. Agora, com a tela toda molhada, aí tem que se virar. Parabéns, professor. Essa primeira etapa ficou show. Uma paisagem bem simplificada, assim, viu? Apesar de estar colorido, mas, assim, tem mais detalhes, se quiser. Não, eu já vi paisagens suas aqui bem mais parrudas, né? Fazer uma montanha mais trabalhada, assim, tudo bem. Mas, aqui, vamos fazer uma coisa mais simples pra pessoal pegar como é que é, né? Perfeito. E, depois, também, cada um vai evoluindo de alguma forma e vai acrescentando um pouco da sua personalidade, né? Vamos começar com o campo agora. Tranquilo. Então, primeiro, a base do campo seria, assim, é todo um gramado verde, né? Perfeito. Então, nós vamos usar os tons dos verdes, vamos usar o verde BC, um pouquinho de sombra natural, pra não ficar muito verdão. Perfeito. Eu já vou fazer uma sombra aqui, que vai ficar aqui, onde tá essa árvore. Legal. Já vai entrar com o verde inglês. E, ó, galera, tá diluído no óleo, esticando na horizontal. Essas telas suas demoram pra secar, né? Você usa bastante óleo? Demora uma semana, mais ou menos. É, eu já uso secante, dali meia hora já tá seca. Mas, tudo bem, vambora. Olha lá. Galera, é importante, tá? O professor vai tirando a euforia do verde, ó. Olha lá. Nada muito delineado, assim, ó. Ah, não, senão fica chapadinho, né, professor? Sim, vai tirando as emendas, né? Uhum. Essa parte, galera, eu vou falar, parece até fácil, mas não é. Se você quiser criar atmosfera de volume, tem que saber trabalhar aí na parte de composição de luz de sombra, ó. Do jeitinho que ele tá fazendo aí, ó. Porque, senão, ó lá que bonitinho que ficou já a sombra ali dos arbustos, ó. A gente cria, assim, é, como é que se diz, assim? Atmosferas, né? Profundidade. É, planos, né? Planos. Essa palavra aqui, eu queria, planos. Mas, assim, fica um pouquinho mais pra frente, mais pra trás, ó. Legal. Com o ponto que você vai pondo, ó. E, professor, na boa, né? Sem pressa, né? Trabalhando, é... Ó lá, agora ele já distribuiu um pouco, porque ele sabe aonde ele vai depois jogar a parte clara. Ó como ele deixa separado, tá vendo? Ó como ele estica a tela pra quê? Agora entra o claro, ó. Dá o quê? Profundidade. Não tem segredo? Não tem. Mas, se a gente não explicar e não mostrar, passo a passo pra vocês, não rola. Professor, vou te pedir só uma licença. Deixa eu só fazer assim, ó. Isso. Não, pode continuar. É que ela se mexeu um pouquinho. Galera, eu fiz uma mudança aqui, eu e o professor, porque vocês perceberam que o cavalete tava arrastando um pouco. Então, a gente prendeu o cavalete aqui, porque é diferente, por exemplo, das flores, onde o professor trabalha com uma pincelada mais suave. Na paisagem, você tem que forçar um pouco mais a tinta na tela, né? E aí, o cavalete tava se movendo muito. Então, nós prendemos o cavalete aí, por isso que nós fizemos uma tomada. E, mas vocês podem ver que nós continuamos no mesmo ponto em que estávamos, ó. Olha como que tá ficando com profundidade. Que bonito, hein? Lá no fundo, uma luz, intencionalmente, pra chamar atenção lá pro fundo. E aqui na frente, o professor trabalhando. Agora, com verde inglês, um pouquinho de amarelo de carmo claro. Verde de si. Verde de si, sujando com a... É o sombra natural. O sombra natural, que complementa muito bem. Um pouquinho de verde inglês. Vai lá. É legal deixar essas partes pra ver você colocando material aí na tela. Agora, uma coisa que eu admiro você é o uso da palheta. Você trabalha com a palheta muito bem. Eu vou colocando, eu vou fazendo uma alabança. Eu adoro fazer uma bagunça na minha palheta. A palheta não é muito organizada, não. Ah, não é muito organizada. Perto de mim, você é uma beleza. A organização. Galera, cada um tem um jeito, né? Eu conheci alguns artistas que a palheta, assim, tinha até uma crosta de tinta. Sim, vai criando uma crosta, mas as tintas ficam sempre na mesma posição. Isso, principalmente quem trabalha com espatulado, né? Sim. Olha que legal. O professor jogando mais. Agora a mão tá mais leve que ele tá jogando mais luz ali. É, depois que você faz esse fundão, aí depois a gente já vai ficando um pouco mais leve as pinceladas. Aí você só vai colocando camadas mais grossas. Perfeito. Tá? Manda bala. E ali essas bolinhas... Quando vai chegando aqui perto das flores mais próximas, a gente já vai isolando um pouco elas, tá? Tá. Pra não passar verde em tudo e depois tem que jogar o... Ah não, porque aí você não consegue trabalhar, né? Não consegue isso. É verdade. Você vai entrar com vermelho aí depois, alguma coisa assim, aí não fica legal. Tá certo. Opa. Desculpa. Normal, professor. Bem-vindo ao meu mundo. Deixa eu segurar um pouco. Segura um pouco, é. Que agora vai precisar pintar a parte de baixo, né? Aqui eu vou jogar no escuro, tá? Tô pondo um BC. Legal. Sombra natural. Sombra. Show. E sempre respeitando ali aquelas formatos que ele deixou ali, ó. Que são justamente as flores, né? A simulação das papolas mais aqui na ponta. Muito bom. Tá bonito, hein? Caprichou aí, né? A colocação é assim. Tem um movimento, às vezes já faz meio cruzado. Até colocar aqui. Depois que a gente se preocupa mais com a... O sentido, né? O sentido da pincelada, tá? Tá bom. Por enquanto eu só tô colocando tinta, ó. Só que respeitando luz e sombra também. Sim. Eu percebi que você já faz a... A sombra ali na base, né? Dessas folhas, dessas flores, né? E já vai dando uma clareada. Muito legal. Aí já na horizontal, bacana. Tá com bastante volume. O campo tá com bastante volume. Eu sei que vão entrar algumas luzes aí depois, mas já tá com bastante volume. Aqui coisa até um pouco do violeta aqui embaixo. Ah, sim. Quando percebe que tem que escurecer um pouco, violeta é sempre bem-vindo. Nessa palheta que você tá trabalhando, opa, é o violeta mesmo. Vai ter um pouco de... Deixa eu segurar. Ah, não tem problema não. Não interfere na filmagem. Ah. Vai ter um ponto mais escuro, né? Aqui no começo da... É que o seu cabanete, o formato dele é diferente do meu. O meu, quando eu vou fazer lá, professor, eu coloco geralmente outras telas atrás. Ah, tá. Outro dia até uma colega perguntou. Ah, mas tem outras telas atrás. Eu falei, sim. É pra não cair. É que quando a gente tá pintando, a gente prende, muda, entra na frente da tela e tal. Pra câmera aqui, a gente tem que fazer um malabarismo, né? O professor não pinta nessa distância da tela. Ele pinta mais próximo. Mas se ele ficar mais próximo, aí a cabeça dele ficar na frente da tela, vocês não veem nada, né? E eu também. Às vezes eu tô meio torto lá pintando. Tudo isso é pra trazer pra vocês a melhor experiência na hora de filmar, entendeu? É difícil, pessoal. Vou falar que esse negócio é mais fácil pintar do que filmar. Não tá desfocando, não, né? Hã? Não tá desfocando, não. Não, não. Tá bom. A câmera aqui é legal. Ela acompanha bacana aqui. E ó, eu vou te falar. Tá um efeito muito bonito. Vai ficar um quadro bacana mesmo. Agora, vocês repararam que eu estou subindo esses puros. Uhum. Já ficou sombreado. Então, você tá dando um formato aí já, na verdade, né? Já deu um sombreado, né? Uhum. Agora, eu vou vir assim com as... Umas pinceladas, assim, com mais tinta pra dar definição nas luzes, mais cores. Tá bom. Vou até trocar o pincel, que é um pincel menor. Vai limpar ali na... Agora, ele limpou lá. É que o potinho do professor lá da... Do removedor fica lá no fundo. Ele deu uma limpadinha. Tirou o excesso do removedor no pano. Já deu uma mergulhadinha ali no... No... Óleo de linhaça e, ó. Dá ali luz agora. Ali ele já dá até um formatinho também, ó. É, agora eu vou dando umas luzes, assim, com mais... Ênfase, né? Dá com bastante tinta, ó. Uhum. Ó, onde eu quero mais luz, ó, branco, com amarelo. Vai descarregando e vai dando formato, né? Legal. Uma pincelada intercalada, ó. Ó como já vai ficando com... É, eu coloco... Com profundidade. Vou dando umas... Umas alisadas, mas não... Mas não muito, né? Misturando tudo, tá? É, porque senão não dá volume, né? Bacana. Depois eu vou simular umas... Tipo, umas graminhas, assim, quando chegar mais perto, tá? Uhum. Pior que você faz tudo isso, capricha pra caramba. E na hora que você faz esses elementos vermelhos aqui na frente, eles roubam toda a tensão, né? Sim. Mas aí, se a pessoa que vai observar o quadro como um todo, aí percebe a mão do artista. Olha que bonito. Você vê, galera, é bem impressionista, ó. É bem no lance do formato, da luz, da sombra, ó. Não tem uma regrinha, ah, faz assim, no sentido. Não, não. Vai soltando a mão, vai esticando a tinta, vai dando formato. Quanto mais a gente se liberta de alguns paradigmas e alguns dogmas, mais legal fica a nossa pintura mais solta. É muito bom pintar. E é muito bom se libertar também dentro da pintura. Poder criar vários efeitos, enfim. Os grandes artistas, ao longo da história, que se quebravam paradigmas, né? Pra poder trazer a arte, inovar dentro da arte, enfim. Porque senão a gente estaria até hoje fazendo a mesma coisa que os antigos faziam. Que bonito, olha aí. Seu Marcos Veneli criando um volume danado no campo, hein? Olha lá, já deixou a sombra da árvore. Muito bom. E você criou um volume interessante aqui que vai acompanhar justamente as papoulas, né? É, simulação das papoulas, né? O senhor tá concentrado agora. Parece uma maquininha pintando. A gente tem que desligar um pouco. Deixa eu narrar. Imagina eu que fico narrando e pintando ao mesmo tempo. Pois é. Tem hora que eu trago. Já falei nos meus vídeos lá. Tem hora que eu trago. O meu cérebro não consegue fazer as coisas. O povo não sabe quanto eu sofro sozinho lá naquela garagem. É. O povo não sabe como eu sofro lá. Aí a zoia que fica lá ameaçando de latir é um desespero. Aliás, eu tenho feito uns short videos com a zoia. Ela tem feito bastante sucesso. O pessoal gosta dela. Com certeza. Quem que não gosta de um bichinho? Pois é. Mas é muito sem vergonha, hein? Pelo amor de Deus. E eu fico tenso às vezes porque eu começo a escutar uns barulhos na rua. Os cachorros e os vizinhos vão latindo. Aí ela já começa a ligar o motor. Ela já começa a ficar agitada. Eu falo pronto. Vou ter que parar. Eu falo, não, Jesus, por favor. Nós tínhamos uma cachorrinha também. E também dava trabalho. Sim, quando ela ameaçava de latir, assim, que ela ia começar, ela já começava. Meu pai falava, ih, já ligou o motor. É. Ficava, né? Isso. Primeiro ela começa ligando o motorzinho. É. Então ela solta o latido. Galera, a gente deu uma abstraída aqui. Está batendo um papo, mas vocês estão acompanhando aí, né? O professor fazendo o volume ali. É que essa parte, ela é burocrática, né? Não tem como eu ficar narrando, assim, olha, professor. Olha, está acrescentando mais luz em algumas partes e criando uma atmosfera de fundo. É bastante tinta também. Está bem carregado. Está muito legal. Está do jeito que eu gosto, Benelli. É, quanto mais tinta, melhor. Eu acho que tem muitos pintores, inclusive um que eu admiro, Demais. Mas aí a pegada é outra. Ele trabalha com figuras humanas. Chamado Paulo Frade. Quem puder, procura o trabalho desse cara. É sensacional. E ele cria uma textura com a tinta nas figuras que ele pinta. Sensacional. Tem, o cara está lá no Instagram, está também aqui no YouTube. Está em todas as plataformas aí. Paulo Frade é um pintor, figura humana, principalmente, né? Ele trabalha muito na anatomia humana. Daqui de São Paulo também. Um excelente, excelente artista. Muito legal. E eu curto bastante o trabalho por isso também, né? Esse volume. Quanto mais volume tiver, melhor. E está muito legal. Agora aqui por perto. Tá. Vamos simular mais uma... Um maquinho. Já vai começando a aparecer um pouco, assim, desse gramado. Legal que você deixou um contraste ali de uma sombra entrando. Ficou muito bom. Sim, tem que sempre ter um foco a paisagem, né? Também, como nas flores. Eu gosto de deixar um foco de luz. Para chamar o interesse, né? Para o interesse... De quem estiver observando. Naquela direção, né? Show. Que bacana. Pinceladinhas, assim, meio de... Na vertical. Na vertical, ó. Tombando um pouquinho, deixando um pouco inclinado. Simulando um matinho, né? Pinga o pincel, assim, ó. E bem descarregando, ó. Olha aí. Que bonito. Que volume gostoso que ficou nessa paisagem. Eu já estou até pensando na capa do vídeo que eu vou fazer para você. Vou colocar a tua foto lá. Eu deveria escrever assim. E ele pintou uma paisagem. Enfim, né? Enfim, uma paisagem do Marcos. Inédito. Eu não posso falar que é inédito. Porque, poxa, eu já vi tantas paisagens suas, né? Inédito para os vídeos. É, para a galera. Pô, para os vídeos. Fala, ó. Inédito no canal. Nunca visto antes. Aí, pronto. Põe lá. Olha aí que legal. Agora você já puxou, mas está bem transparente. Muito bom, hein? Vai criar um volume legal. Eu estou pensando nessa... Eu já estou lá na frente pensando nessas... Ah, na hora que puser as flores vai fazer toda a diferença. Nossa, vai acender o negócio. Aí eu estou falando isso. Como o vídeo já está editado, a pessoa só arrasta para frente assim e já vê. Galera, ó. Eu não pedi ainda. Eu vou pedir agora. Está chegando agora? Está curtindo? A gente fala demais? Fica tranquilo. Aqui é tudo assim. Mas é tudo feito com muito carinho para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem está chegando agora. A gente não tem patrocínio aqui. Esse monte de tinta, esse monte de tela, esses pincéis, o nosso tempo. É tudo por nossa conta. E é tudo feito com muito carinho para vocês. A única contrapartida que a gente pede é se inscreva no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo toda semana. Compartilha com seus amigos artistas. Compartilha com os amigos que não são artistas também. Galera, não tem problema. Ajude esses dois humildes professores aqui a criar uma história legal aqui no YouTube. E também trazer vídeos cada vez mais diferentes, bem invocadões assim para vocês. Beleza? A gente se empolga muito quando o vídeo dá bastante bop aqui. Olha aí que bonito. O Veneli já deixou um monte de graminha ali. Estou já simulando as folhas. Ah, você não parou, né? Eu fiquei falando aqui, você só... Beleza. Show de bola, professor. Agora eu assimulo essas folhas mais próximas aos gatos, as flores. Muito bom. Uma profundidade legal. Aí você já puxou, já mais misturando o verde e o verci. É, você já deixou ele mais eufórico aí, né? Sim. Você não queimou, né? Para a folha aparecer aqui, ó. Tá. Olha que interessante. A parte que o professor quis deixar mais discreto, ele queimou ali com o sombra. Agora aqui, ele já misturou o verde e o inglês com o verci e não queimou. Então, ela fica uma folha mais viva. Mais viva, porque está mais próxima. Sim. Muito bom. Ajudou bastante na profundidade. E olha como faz a diferença agora. Eu vou pedir para vocês observarem as árvores lá no fundo com um colorido diferente. Que foi onde o Veneri envolveu ali o amarelo indiano, um pouco do vermelho óxido e tal. Olha como aqueles tons mais terrosos ali ficaram legais. Mais envelhecidos ali nas folhas. Olha, discretamente eu venho fazendo os galinhos. Bem pontinha, né? Assim ó, para ser o suportezinho de algumas flores ó. Ela começa maior e vai terminando quase que desaparecer. É, você vai ter que fazer ali por cima, né? Então, eu já sei que você vai carregar na tinta ali, né? Sim, eu vou trabalhar um pouquinho mais ó. Aquelas pinceladinhas que estavam mais para a horizontal vão ficar mais um pouquinho vertical. É que na verdade você está criando a base dos galinhos aí, né? Isso. Bacana. Pode ver que a graminha está subindo. E ela está bonitinha aqui no vídeo, viu? Dá para pegar direitinho. E vai sumindo aos poucos. Quando vai chegar lá para o fundo. Ficou com um volume bem interessante. Olha a diferença daquele amarelo que está lá no fundo, chapado, né? Esticado para esse que está aqui no fundo, na frente, perdão. Com bastante volume. Muito bom, senhor Marcos. Está muito bacana mesmo. Foi uma sequência, né? Foi uma sequência, né? De pinceladas. Foi primeiro a colocação. Depois, mais tinta, mais acúmulo de tinta. Por último, o detalhamento das... Tudo isso para trazer aqui para nós essas folhas, né? Essas flores, na verdade, que vão... Olha a sequência. Quer dizer, está tudo aqui. Está tudo registrado. Ficou com alguma dúvida? Volta o vídeo. Galera, que bacana. Que bom poder compartilhar isso com vocês. Imagina vender isso em uma revista. Não tem como mostrar, né? Não, não tinha, né? A gente é meio saudosista. Porque a gente gostava de fazer revista. Mas, falar a verdade, né? O vídeo também, todo diferencial. Agora ele está pegando ali o vídeo. O da Mar Revisitada. Revisitada. Você adotou para você essa fala, né? Sim, adotei. E aquela também, né? Vem com o pai que você passa de ano. Eu achei perfeito. Aquela lá, vem com o pai que você passa de ano. Também é boa. Essa foi boa, hein? É. A gente fica aqui criando essas coisas, né? É você que cria esses termos. Eu não crio, não. Essas coisas aí eu confio. São os outros que falam. É o pessoal mais jovem. Eu acho que nem das moçadas, né? É que eu trabalho com uma galera que tem metade da minha idade, né? Então, eu tenho idade para ser pai de todo mundo. É isso mesmo. Você trabalha com pessoas jovens. Tudo filhões. É. Olha ali que bacana. Já deixou ali mais volume também. Muito legal. Agora eu estou limpando o pincel. Ficou bom essa sombra que você limpou para poder deixar mais suave, né? E é bom aproveitar a parte molhada. Essa tela do Venérico, a gente falou lá no início. Como ele usa bastante óleo, vai uma semaninha para secar. É diferente do acrílico e diferente de mim também, né? Que usa o secante. Aí acelera a secagem da tela. Aí vai de cada artista. Olha que bonito que ficou essa fuga de luz lá atrás, ó. Quando ele jogou mais ainda uma ênfase na sombra. Eu adoro essas fugas de luz aí. Eu faço muito também. Dá um tchan diferente na paisagem. Vai lá. Com o branquinho agora. Um pouquinho do amarelo e carmo claro. Mais luz. Mais luz. Bem esticadinho, né? Bom. Muito bom. É que ela vai secando, né? Ela vai perdendo a intensidade. É. Parece que ela vai puxando, né? É. Por isso que às vezes, né? A pincelada seca depois que a tela está seca faz diferença, né? Agora eu vou pegar um pincel um pouco menor. Uhum. Condor 441, número 6. Esse daí? É o número 6, mais ou menos. Número 8. É. Vou começar as florzinhas lá do fundo. Perfeito. Aí eu venho com esse vermelho francês. Perfeito. Olha, galera. Quando ele fala florzinha, é a pontinha do pincel lá. Só encostando. Só encostando. Porque imagina, né? Essa tela está molhada demais, né? Olha lá. Olha o cantinho do pincel. E assim, a distribuição... Irregular, né? É, assim, formando pequenos gruminhos, grupinhos, né? Uhum. Mas sem sincronizar nada, né? Sem, assim, fazer vestido de bolinha. Tá bom. É. Esse vestido de bolinha do Venele, é ficar tudo igual, entendeu? Isso. Aquela coisa toda simétrica. É, sem sincronizar, né? Agora ele já vai jogar um pouco do vermelho chinês, ó. Lá na sombra, tá vendo? Discretamente ele jogou o vermelho chinês, porque ele é mais intenso. Então, esse lance do vestido de bolinha, se você olhar o vestido de bolinha, as bolinhas estão todas simetricamente separadas ali, né? Sim. Se você fizer isso na tua tela, você mata a tua tela. Sim, que a tendência do olho humano, do cérebro, é fazer... Criar padrões, né? Padrão. Aí ferrou. Verdade. Você tem... Você falou o termo certo. Criar um padrão. Ah, eu assisto os programas lá que passam na televisão que ficam falando isso daí direto. Inclusive eles enganam o cérebro também, né? Tanto que as paisagens que nós fazemos em estilo impressionista, muitas vezes você não tem exatamente aquilo ali. É que o cérebro interpreta e vê, né? Esse que é o... O X da questão. Olha lá. A separação, a irregularidade. É a mão do artista. Não tenho como, né? Falar, mas assim, a gente tenta passar cada vez mais o recado. Olha, em algumas partes ele carrega mais, fica mais intensa, como se tivesse mais flores juntas ali. Olha lá. Aí sempre limpando aquele paninho. Esse paninho também tá com uma cara, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas... Tirar. Vai ter tirado. Já tava... Parece uma meia bem surrada, né, Veneli? Mas aí vai pro lixo depois, né, professor? Não tem nem como aproveitar, né? Sim. Olha lá. Ah, ó. Agora ele já deu uma... Quase maior, assim. Isso. Agora já ficou mais agressiva a pincelada aí. Ó que bonito. Ó aquela... É um pouco de carmim também, aqui eu tô pondo, tá? Pra... Hum... Eu dei até uma rugida agora. Hum... Ó como você já mudou, já puxou um pouco o pincel. Paciência, hein, Veneli? Olha que bonito. Ainda vai vir uma luz depois por cima. Ah, mas disso eu não tenho dúvida. Mas já tá bem suave, tá muito bem distribuído. Vai simulando umas florzinhas assim, ó. Pra quem tinha alguma dúvida de como fazer... Já vai ficar o recado aí, ó. Inédito, hein? Quem sabe ele se acostuma agora? Ele sempre intercala também, de vez em quando, nas paisagens. Conheço o Veneli. Já vi os espatulados dele aqui também. Muito bom. Fazendo barco. Olha que bonito. Ele já trouxe uma... Uma linha, né? E tá muito bacana. E aqui ele já vem engrossando já. Até chegar nessas maiores aí, aqui na ponta. Olha lá. Aí eu já vou falar que a gente vai pro lado do cara que pinta... Flores e... Hectares e mais hectares e flores. Ó. Já foi o fundo ali. Meu, tá com uma perspectiva muito boa. Que atmosfera gostosa que tá nesse quadro, hein? Como nós chamaríamos um campo de papolas? É, seriam umas papolas, né? Legal, né? E você tá trabalhando o carminho com o vermelho chinês, né? Isso. Tô jogando uma sombrinha... Uhum. Por baixo delas. Legal. E ficou bem esse lance de você vir trabalhando as batidinhas lá do fundo. E trazendo, aumentando com um pouco e deixando bem distribuído. Criou essa... Essa noção. Aumentou ainda mais a noção de profundidade da tela. Sim. Já estava antes, né? Mas eu tinha certeza, né? Conheço já... Essas obras que você já fez aqui. Cria esse distanciamento. Ajuda? Olha o que eu falei lá no começo. A gente olha muito pouco lá pro fundo agora, né? A gente olha mais pra esses elementos aqui na frente. Isso é natural, tá, pessoal? Mas o importante é ter a obra toda em harmonia pra poder observar numa boa. E dá-lhe vermelho. E o contraste também... Também tomando cuidado pra não formar aquela simetria, né? Vamos aí... Tô jogando algumas, marcando... E tomando cuidado pra não ficar sincronizado, né? Sim. É, mas não tá não. Fica tranquilo. Eu vejo se eu preciso de alguma outra aqui... Dá uma distribuída, solta uma pétala, né? Que se desprendeu e caiu ali. Mas eu vou dar uma aumentadinha de precisa. Uhum. Estica um pouco o pincel, algumas sumidinhas ali. Aí a gente redistribui também algumas. Uhum. Aí tá muito bom. E você deixou essas partes brancas, porque você já vai jogar com luz ali, né? E soltar. Eu vou pegar pra você o pincel aqui, peraí. Não precisa não. Caiu, já tá de volta. Vai aparecer minha mão aí no meio da filmagem. Eu fico posicionado aqui, galera. Pra vocês saberem como que é a nossa... Ó lá, ele tá jogando agora laranja com um pouco de... O vermelho com... O vermelho francês, né? Pode até ser só o alarejado. Uhum. Eu vou até pôr um pouquinho do... Eu vou pegar amarelo aqui. Pode pegar. Enquanto você pega amarelo, eu vou voltando. Galera, a gente faz o seguinte. Eu coloco a câmera. Ela tá num tripé aqui, né? Ó o professor limpando ali. A palheta dele é de acrílico. Ó que bonitinho. Ele raspa ali e já fica zerado. Eu vou... Coloco e eu fico atrás da câmera. Então eu olho ao mesmo tempo que o professor tá fazendo aqui na minha frente. Eu tô a mais ou menos um metro e meio de distância. E eu tô coladinho aqui na câmera. Por isso que o meu áudio, ele sai muito mais contundente, né? Às vezes o professor fala, o áudio dele fica um pouco mais baixo porque ele tá mais à frente ali da câmera, né? Nós somos aqui amadores nessa parte de filmagem, né? A gente se esforça aqui pra trazer o melhor pra vocês. O importante mesmo é a gente caprichar nas telas, né, professor? Também, né? Tá concentrado? Nem me ouviu. Mas tudo bem. Tá concentrado mesmo, hein? Tô vendo a Maria ali. Não, você nem ouviu o que eu falei, né? Você tá concentrado. Eu tô falando com você aqui. Eu tô conversando. Sozinho aqui. Jesus Cristo. Deixa eu dar risa. É, eu dar risa. Tomei mó ignorada aqui. Deixa eu rir. Ai, Benelli, pelo menos... Você nem ouviu. Eu falei, caramba, velho. Vamos lá, professor. Eu desliguei mesmo. Desconectou. Puxou aí da tomada. Ah, vai entrar um amarelinho aí. Um amarelinho pra... Cara, é muito pouco, né? Tomar cuidado pra não ficar... Criar profundidade, né? Legal. Queria ver você narrando e pintando. Pois é. Ah, eu me divirto. Nas nossas gravações aqui, é isso aí, pessoal. E eu vou falar pra vocês que nada aqui é forçado. É que funciona assim. A gente já tem uma relação de amizade aqui de muito tempo. E aí... A gente se diverte aqui quando vem gravar. Olha lá. Olha aqui a simulação bem na pontinha, bem de leve. Cara, que legal você poder passar essa informação, ó. Sem aquele compromisso da exatidão, né? Sim, é só assim. É simulando luz e sombra, né? É que quando você pinta as flores é diferente, né? A pincelada tem que estar mais esticada e tal. Aí não. É mais libertadora. Sou suspeito pra falar, né? Paisagem é tudo de bom. Olha lá. Vem jogando uma luz agora. Simulação, galera, ó. Se liga que bacana que vai ficar. Ó. Seguindo a orientação da luz, da esquerda pra direita. Se você faz tudo muito certinho e tal, você mata o quadro porque esse quadro já veio com uma pegada impressionista lá de trás. Essa é uma outra coisa também. Você criou uma atmosfera no quadro, segue essa atmosfera. Se você começou com uma pegada mais impressionista, mais solta, como o professor fez, segue mesmo nas flores aqui em primeiro plano. Se o professor tivesse, bom, se ele tivesse fazendo de uma forma mais acadêmica e tal, ele teria que seguir o padrão. A gente não conseguiria fazer em uma aula. Mas essa pegada impressionista tem que vir e seguir mesmo com as flores aqui em primeiro plano. Pra não matar, não tirar a atmosfera do quadro. Tá muito legal, Veneri. Muito bom. Foi bom você ter deixado essa... Essa parte branca. Essa parte branquinha, ó. Pega a melhor, né? Ah, porque senão não ia... Não ia... Você não ia conseguir dar essa luz aí, não. Molhado desse jeito não ia dar certo, não. Os recursos, né? Que a gente vai falando aqui ao longo do vídeo, não pode passar batido, né? São... Essas são as informações mais valorosas aí, né? Ó lá. Ó como já... E não é todas as flores na mesma posição, né? Elas não ficam todas com a carinha pra cima, assim. Tem umas um pouco viradas com o lado, né? Sim, sim. Aí a gente vai formando. Primeiro a gente faz um geral, depois você vem assim, vem onde precisa mais luz, menos luz. E eu que tô olhando aqui da... Né? Mais distante, elas não estão sincronizadas, viu? Tá dando efeito, né? Isso é importante. Tá dando efeito. Só nos contrastes. Luz e sombra. Vai ficar um vídeo bem gostoso, bem leve. Bem descontraído. Vai ficar muito bom. Essas mais próximas eu já posso deixar um pouco mais definida. Pelo menos umas três aqui eu vou deixar um pouco mais assim, tá? Tá bom. Pra chamar um pouco mais atenção, né? Isso, pra mostrar a flor que é. Que aí de perto a gente vê do que se trata o jardim. Perfeito. Muito bom. Aí você já arredondou, ela fica com o formatinho mesmo, fica muito legal. O que você falou, né? Caprichar um pouco mais nessas aí da frente. É galera, eu vou falar. Se o professor tivesse passado tinta aí... Imagina, aquelas que ele fez lá no fundo, como é uma batidinha do pincel, beleza. Você consegue deixar a tinta ali naquela base que tá molhada. Se você é... Nas da frente, se ele não tivesse feito isso, ia dar ruim. Olha que legal agora. O professor tá complementando ali. Ele vai colocar um pouco mais de volume. Olha como se elas estivessem saindo da tela. Olha que legal. É porque ficou faltando um pouco aqui nesse... Perfeito. Muito bom, professor. Lembrei agora das bailarinas. Tem um quadro onde elas estavam meio que saindo de cena, assim, no quadro. Mesma coisa que cria, como se elas se expandissem ali, né? Muito bom. Nossa, ficou perfeito agora. Muito bom. A sombra. Aí é de quem já pintou vários hectares de flores, né? Então, a gente sabe como é que funciona. Tá muito bom aí também. Show. O pano vai ficar nem monto mesmo. Ah, não tem como. Porque eu põe, tiro, põe, tiro. Põe, não tem como. E você tem um monte desses retalhos aí, né? Eu uso papel. Papel? Nossa, como eu gasto papel também? É, eu não me adapto muito com o papel. Ah, eu acabei acostumando e aí eu perco um... É, cada um. É, mas só que eu gasto mó grana com papel. Falar pra você, eu preciso mudar. Preciso começar a usar uns paninhos, pegar retalho de pano. Pega as camisetas velhas. Ah, já camiseta, hein? O melhor é assim, é algodão, né? É bom. Tecidos que absorvam, né? Sim, aqueles sintéticos não... Não rola, não. É horrível. Aí, ó, pincelada. Nossa, carregada de tinta, que bacana. De dentro pra... De fora pra dentro. E já ficam sobrepostas as pétalas ali. Que bonito, hein, pessoal? Bacana, né? Ver o professor aí fazendo uma paisagem, colocando os florais também no meio. Umas simulações ali com bastante volume. Aqui no nosso canal é assim, a gente faz de tudo um pouco. Tem casaril, tem paisagem, tem marinha, tem... Eu me aventurando aí pra pintar umas flores de vez em quando. O Vernelli trazendo aqui as experiências na paisagem que ele já pinta há algum tempo. Embora todo mundo conheça o Vernelli pelos florais. O professor é bem eclético, pinta bastante coisa. Enfim. E aí, aceitou o desafio e tá aí uma paisagem bem bacana pra nós. Também com elemento de flores. O Vernelli adora fazer esses campos aí. Eu já vi de outras cores também aqui pintados. Mas vermelho com amarelo, a combinação é perfeita. Dá-lhe mais tinta, né, professor? Aí, inventou de pintar a paisagem. Olha os tubinhos de tinta indo embora. Lá vai mais laranja, né? Bacana. Tá muito bom o Vernelli. Vermelho com vermelho vai bastante laranja na luz, né? Uhum. Não tem como fugir disso, né? São tintas um pouco transparentes, né? Então, na hora que você joga, não tem como. Pincelzinho lá, o Condor 441, número 6. É o 6. É o 6 mesmo. Bom, leve. Olha que bonito. Simulações ali bem. Umas viradas pra baixo, outras pro lado. Como a gente falou, dando bastante movimento. E detalhe, feito a la prima, né? Eu sempre cito isso porque é o que dá um grau maior de dificuldade, enfim. Quando você pinta ao ar livre também, interpretar a luz, a sombra que vai mudando, né? Porque o tempo não para pra você pintar. Então, você tem que ser rápido ali pra poder captar as nuances de luz, de sombra. E quando você pinta com o tempo também, como nós pintamos aqui, né? O vídeo, com toda essa preparação. Então, é uma coisa que existe bastante de quem tá ali trabalhando com o pincel na mão. Olha que legal. Tô vendo as luzes ali onde ele tinha colocado as partes ali de vermelho. Um pouquinho de carlinho com vermelho. Uhum. Fazer a sombra ali, né? Uma outra luz. Ouça. Ok. Aí ele tá deixando já nos formatinhos, ó. E essa daí foi uma tela, é uma tela 30x30, né? E feita desde o início, hein? O professor começou lá pelo fundo, no céu, montanha, uma vegetação discreta lá no fundo. Primeira impressão de luz, algumas árvores ali. E agora, caprichando aí na parte dessa simulação dessas papolas ali dentro da paisagem. Bem distribuídas, sem criar aquela tendência sincronizada, né? Que a gente tanto fala pra tomar cuidado com isso. Então, a gente tá sempre de olho. Olha que legal que ficou. Show, hein? Tomar cuidado pra me empolgar, né? Você é quem manda. Tá muito bom. Os arremates aí. Pronto. E agora eu vou fazer uns... Meolinhos. Meolinhos também entram aí? Entra. Nas primeiras ou em todas? Nas primeiras. Então, você tá pegando umas cores mais escuras, jogando ali o miolo. Aquelas que estão viradas mais ali, apresentando o miolinho pra frente, ó. Muito bom. Olha lá. Pequenos toques ali com o vermelho óxido e o vanic, né? Tem que... Óxido. Legal. Muito legal, professor. Bem distribuído, bem harmônico. Dá pra você ter a percepção que vai entrar correndo aí, ó. E vai lá pra trás. Muito bom. E você não usou nenhum recurso de fuga, né? Você deixou ali um campo aberto. Geralmente a gente faz alguns caminhos assim, virando e tal. Você não deixou o campo aberto. É, um campo bem... Muito legal. Bem distribuído. Como na parte do lado ali faltou um pouco, já um pouco aqui terminando, como ela estivesse vindo aqui de baixo também algumas. Sim, ela surgindo ali, né? Perfeito. Aí dá mais aquela sensação de... Perfeito. Aí você já quebrou, tava uma linha reta ali. Tava. Você quebrou a linha e deixou a sensação de que ela continua pra fora do quadro. Sim, sim. Isso é importantíssimo, né? É que a gente tava falando agora do cérebro humano ali que vai pregando essas peças, né? É a simetria. Você chega no fim da tela e você acha que é um limite ali, né? E não é ela, continua, né? É como se fosse uma fotografia, né? Sim. Olha que bacana. Já deu outro aspecto. Só essa flor que você jogou aí no meio. Essa metade da flor, ó. A fuga. Boa. Muito bom. Muito legal. Percepção artística aí foi sensacional agora. Bacana. Tá bem distribuído, Venele. Entre a luz nesse miolo é uma pergunta, tá? Não é uma... Não é pra te lembrar, não. É só pra saber se vai. Vai uma luzinha, né? Ela é verdinha, né? Você já fez a outra, né? Eu vou comentar esse verdinho. Verde inglês com branquinho aqui, ó. Tá. Como você fez aquela do cesto, né? Sim. Mesmo esquema, né? Se você tá chegando agora e não sabe, o professor já fez um cesto de papulas. Na verdade, um cesto de palha. Caído, né? Clássico. Com várias papulas vermelhas. Procura aí no canal que você vai gostar do vídeo. Também, ó. Vou pôr em todas. Não, bem distribuído. Tá bonita, hein, Venele? Caprichou na paisagem, hein? Demorou pra fazer, mas caprichou, hein? Agora eu venho fazendo... Também vai deixar de ter umas florzinhas e outras cores também. Vou jogar um branquinho. Ah, então vai ter também algumas... É só pra complementar o campo. Tá. Seria aquelas florzinhas menores e tal. É, algumas intercaladas assim no meio. A gente nem vai falar o nome porque eu também não sei qual é o nome. É, florzinhas do campo. Flor do campo. Pronto. Menores que a papula, intercalado ali. Além de dar uma luz ali no meio, ó. Ela dá uma leveza mais, né? Assim, tá? Uhum. Show, hein? Agora eu vou usar aquela frase que a gente usa aqui. Quando você pensa que tá acabando... É, não tá. Olha que bonito. Ah, dá pra melhorar. Opa! Tá vendo, pessoal? Se liberta, ó. Olha como o professor solta ali bem na pontinha do pincel. Um campo florido, bonito, cheio de vida. Uma paisagem assim bem bucólica. Aquela coisa te trazendo, te remetendo a uma paz, né? Você olha as cores ali combinando. Muito legal. E aí eu tenho certeza que ninguém nem tá prestando atenção no céu lá no fundo. Você caprichou tanto. O pessoal tá prestando atenção nas papulas. Nas cores. Ah, cara. O olho humano vem pra onde tá mais colorido, né? Não tem como. Mas se você acompanhar a profundidade, aí sim você vai perceber aquela vegetação lá no fundo, a fuga de luz, a montanha ali em tons violeta, enfim, azul, o céu e tudo mais que compõem. São vários elementos na paisagem, né? Olha, eu venho dando umas quebradinhas, ó, pra... É... É uma sugeria de pincel, né? É uma sugeria de pincel, né? Tá vendo? Jogar, que ela fique assim, parecendo que ela está misturada no mato ali. É como fazer a junção do mato com o solo, né, professor? Isso. Tem que fazer... Isso aqui é muito importante, ó. Tá vendo? Porque... E é bem de leve, ó. É bem de levinha. Só pra dar uma junção, assim, ó. Perfeito. Tá dando ou não tá dando mais efeito aí? Tá. Tá dando... Daqui tá muito legal. Tanto ao vivo, quanto pela câmera aqui também. Tá muito bom. Tá bem campo de papolas mesmo. É, hoje o vídeo foi igual, né? Foi. Mas não tem como ser diferente, né, professor? A paisagem exige mais a gente, né? Nesse sentido de ter mais elementos, né? O grau de dificuldade pra você pintar flores, Ele é muito grande, mas são menos elementos, né? Geralmente você faz um buquê e tal. Quando você vai pro negócio mais amplo, como você foi agora, Aí exige mais você, nesse sentido, de interpretar as sequências de luz, de sombra e tal. Sem contar que você tá bem habituado a pintar flores também, né? Sim. Mas tá sensacional, ficou muito bom, muito bom. Tá bem agradável aos olhos, tá muito gostoso. E todos esses detalhes que você empregou, principalmente essa parte das flores branquinhas aí, ficou show de bola. Bacana mesmo. Vai dar aquela façadinha pra dar uma olhada? Como sempre. Tá aí? Pode olhar na câmera também. Show de bola? Tá aprovado? Então, se você falar que tá aprovado, Ah, eu não vou conseguir mexer aqui. Beleza. Mas eu vou falar o seguinte. Galera, vocês veem que a gente às vezes fala, Ah, beleza, vou colocar na lista, vou fazer e tal. Às vezes fala, Ah, vai fazer nada. Não, nós fazemos sim. Quando a gente vai colocando na lista, Uma hora, na hora que bate a inspiração, A gente traz experiências como essa pra você, ó. Marcos Venele, pra mim não é novidade. Já vi o Venele pintando várias paisagens, Mas, pra quem tá acostumado lá da época das revistas, Vai ficar surpreso e com certeza, né? Ficou sensacional. Por quê? Porque é que nós fazemos tudo com muito amor e carinho pra vocês. E espero que tenham curtido bastante esse vídeo. Curtiu? Ajuda mesmo. Compartilha. Vamos fazer esse vídeo bombar. Chegar pra todo mundo que tá afim de pintar um campo de papolas aí, ó. Bem bacana, com bastante amplitude, Sincronismo, perspectiva, enfim. Tá bom? Conto com vocês, hein? E como sempre, um beijo, um abraço. Até a próxima aí. Valeu!